Estamos juntos fazendo história com a América E o Coelhão se projeta para o campo Ele ataca, a bola fica dominada ali pelo meu campo Como a Lê, a Lê abriu na esquerda Se apresenta Marlon, olhou na ponta Abriu para Zevedo, foi no fundo, cruzou Rasteiro, sobrou para o Juninho, o Girão chutou Matou, 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 matou Matou, 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 matou GOOOOOOOL AMÉRICA Coelhão, 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 coelhão No ritmo alucinante, empolgante Pula na frente no Maracanã Aos 5 minutos da etapa inicial Juninho girou, depois uma boa jogada envolvente Na pérola, na esquerda, o América pula na frente E faz a festa do torcedor Onde o coelhão avacoelhando no Maracanã 1 para o América 0 para o Fluminense Juninho No giro espetacular Matou, galera, o Fábio que saltou E nada encontrou o Badenton O passe foi do Marlon Para o Juninho Que portou e fez o gol Fluminense reclama de uma falta Mas o Badenton não tem ouvidos 1 a 0 América, Juninho Número 8 Escreve o nome dele na história Do Maracanã 1 a 0 Tá, 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 bon